Me responde uma coisa, você canta assim Se você tem problemas com a segunda opção, hoje eu vou te ensinar como cantar sem gritar Quais são os problemas disso, como resolver isso e alguns exercícios pra você treinar a sua voz Seja bem-vindo ao canal Cantar Bem, aqui você aprende a cantar do zero e sem enrolação Se você é hoje um desafinado, se você é alguém que já canta e quer chegar no próximo nível da sua técnica vocal Todos são bem-vindos aqui, esse canal foi feito pra você E hoje a gente vai falar sobre cantar versus gritar Porque às vezes a gente vê o cantor fazendo uma nota longa e a gente pensa Nossa, ele deu um grito bonito, né? Mas você percebe que aquilo não soa como um grito, aquilo vem encorpado, vem gostoso de ouvir Já um grito é como eu dei o exemplo aqui, né? Prepara o ouvido aí Esse negócio estralado que aqui pra mim já tá machucando O correto seria O que eu fiz aqui? Como que eu modifiquei meu timbre dessa forma pra ele ter esse som mais encorpado? Você vai aprender aqui no vídeo de hoje, tá? Mas antes de começar eu quero te fazer um convite pra uma aula gratuita Que vai rolar na próxima segunda-feira em um ambiente fechado, só pros inscritos O link pra se inscrever nessa aula tá aqui embaixo Vai ser segunda-feira às 8 horas da noite Clica no link, se ainda houverem vagas e as vagas são gratuitas Você vai ser direcionado pra uma página Pra você entrar num grupo de WhatsApp onde a gente vai mandar o link da aula no dia, tá? Segunda-feira às 8 horas da noite O link tá aqui embaixo, você é meu convidado A gente vai falar sobre técnica vocal Vai ter várias surpresas e presentes durante a aula Clica aí Bom, vamos lá, algumas pessoas elas até pensam que cantam sem gritar Mas geralmente as pessoas que estão do lado dela percebem Poxa, parece que tá gritado, parece que tá forçado o negócio Às vezes a gente faz isso de forma involuntária Por não ter a técnica necessária pra você cantar dessa forma Cantar com um som gostoso ao invés de um som gritado Que machuca a sua prega vocal Que irrita as pessoas à sua volta Existem alguns sinais que você pode perceber em você mesmo Pra entender se você tá cantando gritado Mesmo que não esteja soando tão gritado assim Mas você tá gritando ao invés de cantar O primeiro sinal é o seu corpo que dá Você canta e aí você sente arranhar aqui Você sente pegar Fica aquele quentinho aqui, sabe? Aquele ardorzinho de leve Ou então você já começa a tossir Começa a pigarrear Porque você sentiu que forçou demais Nesses casos, batata Você tá cantando de forma gritada Cantando sem técnica Você simplesmente tá empurrando a voz Outra coisa é você sentir aperto em notas agudas Quando você vai lá pra um agudo Você se sente Você tá cantando gritado Por mais que não soe gritado Você tá fazendo o mesmo processo de um grito E isso não é bem-vindo na técnica vocal Uma outra forma de você entender Se você tá gritando ou cantando É quando você sente a sua garganta inchada Parece que tudo faz assim Ela se fecha nos agudos Ela se fecha nos graves Não importa a tonalidade que você tá cantando Você leva um pouquinho o volume E parece que ela se fecha Você tem que fazer mais esforço É bem isso que você sente Como se você estivesse tendo que empurrar Alguma coisa assim Pra sua voz acontecer da forma correta Outro sinal que você tá gritando Ao invés de cantar É você não estar inscrito no canal Se você não tá inscrito Não tá recebendo o melhor conteúdo desse canal Com certeza você tá cantando sem técnica Sem a técnica que você poderia estar cantando Então clica aqui em inscrever-se Se inscreve no canal Pra você receber as próximas aulas E se você quiser ir mais longe Ter acesso a conteúdos exclusivos Eu te convido a se tornar um membro do canal Os membros do canal tem acesso a vídeos exclusivos A uma área exclusiva Postagens exclusivas E também prioridade nas respostas dos comentários Gravações das lives Prioridade nos bate-papos Quando eu entro ao vivo em uma live Então clica aí em inscrever-se Se você ainda não é inscrito E em seja membro se você já for inscrito Eu quero entender com você Por que isso tá acontecendo Porque é importante você saber O que que tá causando isso Pra gente começar a evitar Com os exercícios Com o treino Com a técnica vocal adequada O que acontece Um dos motivos disso que tá acontecendo É o excesso de tensão Quando você fica tenso Você começa a enrijecer sua musculatura Se você tá novo aqui no canal Você ainda não me ouviu explicar Que as suas pregas vocais São dois feixes de músculo Ao contrário do que muita gente pensa Que são cordinhas como o de violão Elas são dois feixes de músculo E o que acontece Quando você tensiona demais um músculo Ele fica duro Por exemplo Tensiona o seu braço aí Você vai ver que vai ficar duro aqui A mesma coisa acontece com a sua prega vocal Ela precisa se esticar Ela precisa se encurtar Mas se ela estiver dura Aí você vai sentir esse peso Nesse movimento Por quê? Por conta do excesso de tensão E esse excesso de tensão Pode vir por insegurança Por falta de experiência Enquanto você tá cantando Você é alguém novo Isso é normal Isso passa com o tempo Mas é bom você ficar muito atento A esse tipo de tensão Gerada de forma emocional Ou tensão por falta de técnica E aqui a gente vai entrar Num outro ponto também Dessas causas Que é você ir pros extremos A sua voz Ou pro mais grave Ou mais agudo Sem a técnica correta Você acaba forçando demais É como se você tentasse Chegar a 100 por hora Em um carro Na primeira marcha Aí você vai começar a gritar Sua voz vai falhar Você vai ficar rouco E todo esse problema vai acontecer Também é importante você lembrar Que isso pode acontecer também Quando você aumentar demais o volume Tô cantando aqui Eu tô cantando sem microfone Principalmente a galera de igreja E aí o baterista tá aqui do lado Fazendo barulho Eu tô tendo que soltar a voz Você vai ficar rouco Você vai gritar Primeiro porque você não tá se ouvindo bem E segundo porque a sua voz Não foi feita pra usar Um volume tão alto A gente precisa do microfone Tá E eu quero entender com você Também aqui agora Quais os problemas Que isso gera na sua voz Muito cuidado Presta bastante atenção Tá O primeiro problema É causar edemas na sua voz Machucar sua prega vocal Em alguns casos Gerar calos E você pode ter resultados Irreversíveis na sua voz Segundo problema Rouquidão Você começa a cantar Não passa da primeira música Você já tá rouco Outro problema Desafinar Porque você vai tentar Chegar no seu agudo Com a voz de peito Fazendo assim ó Não vai Você tem que fazer Fazer a transição Entre um registro e outro Quarto problema Você pode irritar as pessoas Você tá cantando Pra expressar seus sentimentos Mas você só tá irritando as pessoas Então você precisa Ter a técnica correta Pra conseguir trazer A sonoridade certa Pra sua voz E como a gente pode resolver isso? Primeira forma Vamos pensar lá naquele primeiro problema Como a gente pode evitar Tensões na nossa voz? Primeira coisa Aquela tensão emocional Esse tipo de coisa Com o tempo vai passando Mas você precisa Ajustar seu pensamento Pra pensar Nossa Tô aqui pra me divertir Eu que treinei As pessoas que estão me ouvindo Elas geralmente não são músicos São leigos na música Ninguém tá me julgando aqui E pra você ir mais tranquilo Segunda forma de tensão Que você deve evitar É você relaxar o seu corpo Fazer exercícios de alongamento De respiração De treino Nos seus agudos Nos seus graves Pra que você não tenha Essa tensão Pra que você tenha Mobilidade na sua prega vocal Outra forma de resolver isso É você ampliando Os seus espaços internos Depois dá uma olhada No meu vídeo Sobre ressonância vocal E como deixar uma voz bonita Pra cantar Como ter uma voz bonita Pra cantar Que eu falo bastante Sobre ressonância E você abrir espaços internos A gente vai dar uma olhada Já em alguns exercícios Sobre isso Nesse vídeo ainda hoje Os seus espaços internos Eles ajudam com que Sua voz tenha mais espaço Pra se propagar Dessa forma Você tem um som mais saudável Tanto um som saudável Pra você não machucar Sua prega vocal Quanto um som agradável Pra você conseguir Se expressar da forma correta Os ressonadores Eles são A caixa amplificadora Da sua voz Por exemplo Tô falando aqui E vou colocar um espaço De ressonância Você viu que o som mudou? Claro que aqui não tá O som que você quer Aqui tá o som do Caminhão da Cândida Olha a Cândida Cândida Mas Depois fala pra mim Espaço caminhão da Cândida Aí na sua cidade Os espaços de ressonância Eles têm essa característica De modificar o som De ampliar o espaço interno Pra sua prega vocal Poder vibrar De uma forma muito mais saudável Essa é a exata diferença Do que eu fiz aqui Deixa eu colocar o fone Pra ouvir o teclado Por exemplo Sem trabalhar corretamente O meu espaço de ressonância Pra ver se sou estralado aqui Tô apertando tudo Trabalhando o meu espaço de ressonância Isso é o que vai trazer diferença Pra sua voz também Além de outras coisas Que a gente vai ver aqui Nos exercícios desse vídeo Aliás Deixa eu te explicar Algumas coisas aqui Pra você já conseguir Trazer essa consciência De aumentar esse espaço de ressonância Pensa na sua boca Como se fosse um megafone O megafone ele é assim O cara fica com o megafone falando aqui E ele fica com o cone aqui na frente Olha Cândida Atenção menino Para de se Para de bagunçar aí Sei lá A gente usa o megafone Pra dar avisos e recados Imagine O formato da sua boca Como um megafone Dessa forma aqui Tá vendo? A gente vai tentar Gerar o máximo Desse espaço Ou do megafone Ou você pode pensar Numa concha também Pra acontecer isso aqui Com a sua voz Ela ganhar corpo E projeção Tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai ampliar O nosso espaço interno De uma forma muito simples Você pode pensar Ou no som de bocejo O que acontece no som de bocejo? Você aumenta todo o seu espaço interno Lá no fundo da boca Dá uma olhada Pode bocejar aí Se você ficar com sono Tá? A gente não quer esse som Meio assim Não quer o som Totalmente assim Mas a gente quer esse espaço Pra gente conseguir Mudar do 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 Pro Olha só a diferença Vou tentar mudar De um pro outro O que eu fiz aqui Eu abri o meu espaço interno Mas e cara Eu não tenho esse controle Como eu posso Adquirir esse espaço E controlar E dosar Como você fez agora A gente vai fazer um exercício Muito simples Com vogais Fechadas Usando esse som de ã A gente vai usar A vogal fechada O e o ã O ã O ã A gente vai fazer um exercício Bem legal aqui Tá? Por que o ã? Quando você pensando ã ã Automaticamente A sua laringe já desce Olha Com isso A gente vai ensinar O nosso cérebro A posicionar A nossa laringe Dessa forma E também aumentar O nosso espaço interno O fundo de boca Ali O seu espaço De rinofaringe Que é o espaço Das cavidades nasais Pra que você consiga Ter essa projeção E evite esse grito Na hora que você for Para os seus agudos Ou para os seus graves Tá bom? O exercício vai funcionar Bem assim A gente vai começar Do O Até o ã E ã A Porque a gente quer Trazer essa sensação De espaço interno Que a gente consegue Muito fácil Com essas vogais O ã Com esses sons O ã U A gente quer Colocar o som Lá nesse lugar Bem aberto E quer fazer com que Esse som Também Esse tipo de som Também aconteça Em vogais abertas Porque vogais abertas Geralmente a gente faz Com ã ã E a gente quer fazer Um ã ã ã ã Mais saudável Pra isso a gente vai treinar A gente vai abrir o espaço E ir até a vogal Que a gente Ir até a vogal Aberta Pra trazer Essa sensação Tá Então vai funcionar Assim Mantendo essa sonoridade Bem assim Presta atenção Mesmo que o som Fique engraçado Fique feio A gente está treinando O nosso cérebro E a nossa E a nossa Voz A nossa prega vocal Tá Isso é um exercício Você não está cantando Pode deixar o som Meio Bobão Assim mesmo Tá Vamos lá Homens aqui comigo As mulheres podem fazer Uma oitava acima Beleza Vamos fazer algumas vezes Juntos aqui Foi De novo O oitava acima O oitava acima O oitava acima Isso aí, para, respira um pouco O interessante é que você faça pelo menos mais duas vezes esse exercício É só voltar para o tempo que está aparecendo aqui embaixo e fazer mais duas vezes Se você já fez as duas vezes, agora eu quero te passar um outro exercício Na verdade uma série de exercícios Vou colocar aqui embaixo um vídeo meu sobre ressonância vocal Para você aprender como ampliar os seus ressonadores Juntando esse exercício e os outros exercícios de ressonância vocal Clica aí, vai lá e avisa para mim Eu cheguei no outro vídeo lá sobre como não cantar gritado Fala para mim que eu vou conversar com você lá nos comentários do outro vídeo E se ficou com alguma dúvida nesse, também deixa o seu comentário aqui Valeu, te vejo nesse vídeo aqui